Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham a gente do Que Se Foda, Que Se É Foda. Meu nome é Daniel Yasbeck e ele é o... E aí, Picodói. Estamos aqui hoje para falar de um disco importantíssimo, legalzíssimo e... mais o que? E um pouquinho polêmico também, né? Polêmicozíssico. Polêmicozinhozíssico, que é o Dynasty. É, lançado em 1979. Isso. O auge da disco musica. É, por muito tempo pronunciado Dynasty. É, Dynasty. Aliás, isso é uma coisa, né, que... Pô, tem muitos nomes de coisas relativas ao Kiss, por serem em inglês, que a gente pronunciava errado. Eu, pelo menos, pronunciava tudo errado. Nossa, vários nomes assim, cara. Era Dynasty. Dynasty, eu tava lembrando ontem que, por muitos anos, eu falei Jenny Simons. Sim, Patrick, isso. A minha mãe me corrigia. Minha mãe já sabia que era Simmons, né? Desde que ela leu a primeira vez, porque ela sabia que quando tem duas letras repetidas, duas consoantes, né? Depois do I, ele tem som de I. É, de I. Não de I. I. Como é Paul Simon, que é com um M só. E eu falava, ah, que nada, você tá falando besteira, tal. Até o dia que eu vim, acho que só no Monsters de 94, que eu vi todo mundo falando, Jenny, Jenny. Eu falei, que porra é essa, velho? Eu tenho amigo que até hoje fala Unimasked, que é muito bom. Unimasked, tem várias, cara. O que é isso, cara? Você tem essa médica, né? Mas vamos lá, sem desvirtuar muito do assunto. E eu tava te falando um dia, no episódio 2, que eu acho que esse foi o primeiro disco que eu tive do Kiss. Legal, foi um dos primeiros discos do Kiss que teve em casa, cara. Isso não foi o segundo, assim. Não foi o segundo que eu tive, mas foi o segundo até em casa, eu acho. Eu imagino que tenha sido o primeiro também, porque... Imagina que você é o pai da criança que falou que gosta do Kiss. Certo? Ou a mãe. Você vai numa loja de disco, essa capa chama atenção pra caralho, né? Sim. Essa capa tem os quatro, é a capa mais óbvia, assim, dos heróis do rock. Aí, acho que por isso eu ganhei esse disco primeiro. E, então, também não tenho muita isenção de sentimentos aqui pra poder falar dele, né? É. A minha história que você diz que é meio ambígua, assim. Como eu falei, esse foi, talvez, o segundo álbum do Kiss que apareceu em casa, depois do Creatures. E o meu irmão comprou esse disco e ele teve esse álbum por um período muito curto de tempo. Eu acho que o que ele comprou era, talvez, algumas coisas eram, talvez, um pouco pop demais pra ele, sei lá. E ele vendeu esse disco logo depois. Que isso, cara. Ele adiantou ficar com o disco em casa. Lembre-se que eram os radicalíssimos anos 80, né, cara? De coisa que o pessoal não admitia, assim, então... Aí, eu precisei comprar esse disco de novo, anos depois. É, mesmo? Porque ele tinha sido vendido e tal. Eu lembro que eu fui no shopping mando um bumbi com o meu irmão, em semana. Era bem pequenininho, hein? Ele foi comprar o... Ele foi comprar o disco do Warlock, que tinha acabado de sair. Sei. Que era o Hellbound. É, Hellbound. Tem os caras que foram tocar no Udo depois, né? É. O único que saiu no Brasil, na verdade, da Warlock foi esse. Ele foi no shopping comprar e tal, e ficou olhando o disco, olhando, olhando. E, nesse mesmo dia, eu fui com ele, e tinha um Dynasty lá também. Lógico que, né, eu pedi pra ele comprar pra mim. Só que eu não queria comprar pra mim o Dynasty. E foi a única vez na vida que eu lembro que eu dei um puto escândalo, cara. Eu comecei a chorar no meio do shopping e tal, no meio da loja da... Era Hi-Fi, sei lá. E eu comecei a chorar porque eu queria o Dynasty, cara. Eu queria o Dynasty, eu queria o Dynasty. E ele ficou muito puto comigo e acabou comprando, depois de prometer que nunca mais iria no shopping comigo. Bom, missão cumprida, né? Missão cumprida. Eu te falo assim, cara. Eu nunca consegui entender essa coisa de que esse disco é o diferente. Entendeu? Porque, pra mim, ele é o marco zero, né? Então, ele é tão disco do Kiss como qualquer outro. Até porque, também, a gente, quando falar do faixa a faixa, a gente vai ver que, meu, tem duas músicas que têm essa influência, né? De disco music. O resto, meu, é um Kiss normal. Eu acho que o Dynasty sofre com esse estigma do disco, o disco, disco do Kiss, né? Mas, cara, não é bem assim, né? Não, não é. É que tem todo aquele contexto de Estados Unidos, na época, né? Que eles estavam abusando muito da boa vontade das pessoas, com a coisa dos bonequinhos, das... Como é que se fala? Dos produtinhos extras ali, né? Marketing, né? É. E isso estava deixando a coisa com a cara já de cafona. Aí chega as roupas, que eles começaram a usar nessa época também. É, umas coisas... Isso é uma coisa que o pessoal das antigas, dos Estados Unidos, né? Que estavam lá vivendo aquilo, sempre contam, né? A gente ouve aqueles podcasts hoje em dia, os caras lembrando como era aquela época. E eles falam, cara, gostar de Kiss nessa época do Dynasty, Era equivalente a você, sabe? Fazer um implante de silicone, assim, cara. Sabe? Você perdia todo e qualquer respeito e resquício de masculinidade que você podia ter, que você pudesse ter, assim, né? Porque era ridículo, cara. Era como gostar de restart hoje em dia, assim. Sim. De levar a sério, né? É. Era bem feio, porque realmente o Kiss é... Superou todos os limites em relação à superexposição, à marketing. Eles estão cada vez mais distantes desse estigma de Brad Rock and Roll nocivo à sociedade, agressiva e violenta, sabe? Que eles tinham no começo, né? Que era assustador. Era uma coisa que virou quase coisa pra criança. Sim. Uma culpa total de Dine Simmons, né? Sim. Culpa em Genesi, por isso. É. Tudo bem que os outros aceitavam. Tudo bem que os outros iam na cola. Mas ele é muito sem noção, né, cara? Quando deixa a coisa na mão dele, ele não sabe o que fazer, velho. Puta que pariu. Você vê o que ele fez com a série dele, né? Botou a família dele lá e o negócio não tem fim. Não tem propósito. Os fãs de Kiss não gostam daquilo, cara. Ele não consegue. É, ninguém consegue. Quer dizer, deve ter alguém que gosta e tal. Mas quem é fã já começa a ficar com vergonha, porque é uma cópia do Osborne. Do Ozzy Osborne. Do Ozzy Osborne, né? É uma cópia do que o Ozzy fez antes. E aí, velho, e não tem assunto, né? Ele é muito assim. Ele gosta de fazer um negócio render quando não tem assunto pra render. É. É aquela coisa, né, cara? O Dini é um cara que precisa de limites. Em todos os sentidos. Por ser o Dini Sims, ele acha que ele pode tudo, tudo vai ser aceito e tudo vai ser absorvido em grande escala pelos fãs de Kiss, entendeu? Só que não é assim também, né? Nesse ponto que o Stannis sempre serviu de frio nele, né? Pra não deixar, talvez, a coisa sair ainda mais dos eixos, né? Sim. Pode crer. Bom, e nessa época, pelo que a gente sabe também, estavam os quatro com os eguinhos, assim, a flor da pele, né? É, depois dos... Os álbuns solos já haviam sido lançados em parte pra cumprir contato, em parte pra suprir esses egos que estavam aparecendo e todas as brigas que estavam rolando. E, cara, quando chegou a hora de gravar o Dynasty, eu acho que o Kiss não era nem mais uma banda, né, cara? Eram quatro indivíduos que tocavam juntos, né? Sim. Não é difícil a gente sentir isso quando ouve o disco. Parece que, durante muito tempo, eu achei que o Dynasty era um sobroso dos álbuns solo, cara. Porque todas as músicas têm muita cara, sabe, dos quatro membros isoladamente, assim. É, e você falando isso agora, agora eles realmente parecem com as... É o mesmo estilo do álbum solo de cada um, se for ver. Né? E tem essa... O Dynasty tem essa carinha, sabe? E, durante muito tempo, eu achei que era isso, cara. E eu vi que não é... Não é que se tratam de sobras, é que esse era o estado da banda na época, né? Eles não eram mais um time, cara. Era cada um por si. Eventualmente, eles colaboravam com o trabalho um do outro, entendeu? Mas não era mais uma banda, cara. Sim. É, a gente já tem acesso a muitas histórias hoje. E uma das coisas que eu fiquei impressionado de ver, deve fazer um mês, mais ou menos, é que eu vi aquela foto original da capa, que eles dizem ser uma colagem, né, de várias fotos, mas, na verdade, não é uma colagem de várias fotos. É uma foto que, realmente, tinha eles com aquela cara ali, menos o Peter, que estava com a cara completamente diferente, todo zoado, assim, velho. Parecia que o cara tinha bebido muito, sabe, com a cara toda enxada, assim? Tudo fedido, velho. E... Colocaram outra cara dele ali. Nada a ver, uma carinha toda lisinha, toda... É o Photoshop da época, né, que a gente fala. Com o olho torto, né? Com a maquiagem corta, quer dizer... Um olho maior que o outro, né? E na cara do Paul Stanley tem uma coisinha ou outra que você vê que foi retocada, ou parece que, sei lá, a boca pode ter sido de outra foto, um dos olhos também. Mas é, basicamente, essa mesma foto aí. Com o fundo branco, né, que eles estavam com aquelas camisas de... Dá pra ver os bom... Os bombril aparecendo também, né? É. E nessa aqui, na capa oficial, não dá pra ver nada, né? Só dá pra ver o pescoço do Paul e do Dini um pouquinho. Mas, então, situação do Kiss na época, né? Tipo, fora os caras estarem nesse lance de cada um por si, todo mundo sabe que o Peter não tocou no disco, né? Aliás, o Peter não tocou nem no disco dele, né? É, sensacional isso, né? Aliás, assim, como a história aconteceu, né? Tipo, além do Peter estar voltado já, né, pra carreira solo dele, pensando nas coisas solo dele, que seria o Out of Control, tempos depois, né? E tudo isso por causa do sucesso estrondoso de Beth. É, até... Isso, anos depois, né? Ele tava ainda focado nisso, cara. Sim. Não, porque se você for pensar bem, o Godoy fez o maior sucesso do Kiss essa música, até então, né? É a música menos Kiss do Kiss, né, cara? Sim. Só que imagina na cabeça de um cara que nem o Peter Cris, que a gente já conhece hoje, né? Sabe como ele pensa. Imagina o que isso não fez, cara. É, e acho que ele ficava o tempo todo com essa coisa na cabeça, com esse pensamento de, cara, eu fiz isso uma vez e consegui esse hit absurdo. É. Eu tenho certeza que eles não me deixam fazer de novo, porque eles sabem que se eu tentar, eu vou conseguir. Eu vou, sei lá, vou tomar conta da banda, eu vou ser maior, eu vou ser o fodão, sei lá. Então, e é muito difícil você ficar lidando com a... Com dois caras controladores, né, como é o caso do Dini e do Paul, sendo que você conseguiu isso aí. Sozinho, né? Sem a participação deles. Isso mexe com a cabeça do cara mesmo, velho. É totalmente compreensível isso aí. E, sim, ele estava, então, nessa de carreira solo já, e, para completar, teve aquela coisa do acidente com a mão dele, né, cara? Sim. Ah, tá. Que também foi uma... Na verdade, essa é uma parte em que, historicamente, a gente não consegue ver se faz sentido ou não, mas o que se conta? Tem aquele comercial, né, The Return of Kiss. Aparece os três, né? Andando uma hora, assim. Que foi promovido para... Foi chamado para promover a torneio disco e tal. The Return of Kiss. Don't miss The Return of Kiss. O que eu estou falando aí? Repetindo, né? E você vê que no comercial aparece o Paul, o Dini e o Ace andando, né? E quando chega na hora do Peter, aparece só uma foto dele. Sim. Porque parece que nesse dia ele teve um puta piti. Assim, não sei porquê, porque ele ficou com alguma coisa e tal. E acho que ele encheu a mão em alguma coisa. De raio, não sei se foi um... Ah, quebrou uma mesinha de centro, assim? É, acho que foi uma mesinha de centro, que era de vidro e tal. E nessa, quando ele... Ele socou a mesa, que ele ficou putinho e tal, sabe? Uhum. Porque ele fodeu a torna mão, né, cara? Sim. Ele precisou ir para o hospital, ir para o ponto e ir para o operado. Foi meio foda o negócio. E graças a isso, ele ficou um bom tempo sem tocar. Sim. Então, assim, historicamente, isso diz o quê? Que esse comercial estava pronto antes do álbum ser gravado, né? Ah, é, tem essa história, né? Meses antes, né? Por quê? Porque se ele não gravou o disco por causa da mão... Verdade. Mas, não sei, não sei. Mas, também, há a outra versão da história que dizem que o Vini Ponce, que é o produtor do álbum solo do Peter Cris, ele mesmo falou que o Peter não estava em condições de tocar no disco. Perguntou se tinha mais alguém. Não é que ele não estava em condições, ele não tinha a capacitação, a capacidade. Habilidades bastante para gravar aquele material e tal. Não condições físicas, condições de talento mesmo. Isso. Isso, o próprio cara que tinha produzido o álbum solo do Peter disse, né, cara? Então, é importante... Tem aquela história que eles colocaram esse cara só para agradar o Peter, né? É. Que era tipo uma condição que ele colocou. Ah, eu só vou ficar na banda se botar o meu produtor. No livro, no livro do Gini, né? Que ele quis... Kiss and Makeup? Acho que é esse o nome, não lembro agora. O primeiro, acho que é. Kiss and Makeup. Ele conta que eles chamaram o Vini Ponce apenas para poder agradar o Peter Cris, para mostrar que eles estavam com ele, que eles eram uma olhidade, que eles estavam contra o cara. E mesmo assim, a primeira coisa que o produtor fez quando chegou foi falar, meu, esse cara não dá, ele é muito ruim mesmo. Tinha que chamar outro cara, porque não vai rolar com ele. E voltamos ao Anton Figg, de novo, né? Já tinha feito algumas coisas na Live 2. E no Ace. E no Ace solo, exatamente. O que mais a gente pode dizer a partir daí? Então, a gente pega para as músicas, já? Não, peraí, deixa eu ver. Há uma coisa que ele fala do Peter, desse negócio da bateria, das habilidades dele de bateria. Eu acho que fica muito evidente se você comparar um show de 75 e um de 77. Ele já está muito pior, velho, em 77, do que ele era em 75. É verdade. Sabe? Em 75, ele era um cara que... Tudo bem, ele pode não ser um cara estudado, não sei o quê, mas ele tocava, meu, do jeito dele, é isso aí, entendeu? Ele se impunha de alguma maneira. Já depois, fica aquela coisa meio burocrática, assim, sabe? E isso fica, claro, de vez na turnê do próprio Dynasty, né, cara? Não, que aí é um assunto à parte, a gente fala até no final. Que isso aí foi um trauma para mim quando eu vi isso aí, cara. Nossa, que coisa escrota, né, velho? Então, mais o quê? Peraí. Esse nome, qual é esse nome do disco, velho? Eu nunca entendi por que chama Dynasty. Eu também não, cara. Nunca ouvi uma explicação lógica para isso. Tem alguma coisa a ver com aquele lance das camisas de força, que ia ser a capa do disco? Aliás, fala disso também. Que a capa ia ser daquela sessão, né? É, na verdade, o que seria a capa acabou se tornando parte da ação de fotos que virou o pôster de dentro, né? É que não dá para ver, mas... Que, por sua vez, virou os desenhos do One Masked. Aqueles desenhos de baixo, as caras deles são tiradas daquela foto. É que eu acho que as camisas de força, na verdade, eram brancas, né? Pois eles aerografaram de preto, né? Isso, isso mesmo. Mas na versão importada do Dynasty, coisas que jamais chegariam no Brasil, né? O álbum vinha com um pôster e tal. Nesse pôster eles estão com... Agora não pareça, mas eles estão de camisa de força. É. É que é o que seria a ideia da capa. Mas eu não sei se eles acharam que não ficou legal, sei lá, e acabaram... Aerografaram tudo de preto, né? Para parecer que eles estavam... Sei lá, que parece isso. Estavam com camisa de rock, né? É, quer dizer, rock, né? Estão de preto, né? Mas acabando o pôster, essa foto, na verdade. Entendi. Pôster esse que não vinha no disco nacional, né? Não vinha nem o pôster e nem o selo, né? O selo também tinha uma fotinha. Acho que era a mesma foto do pôster, inclusive. Isso. E aqui vinha aquele selo normal, Casablanca lá. Com aqueles... Um bromedário? O que é aquela porra? É, é um cenário de deserto. Eu não lembro nem se é um cabelo ou se é um bromedário. Na verdade, assim, a primeira prensagem nacional chegou a sair com esse selo. Assim, com a fotinho deles. É a coisa mais rara de você achar, assim, cara. Mas chegou a acontecer, assim. Mas o pôster jamais saiu por aqui. Entendi. Bom, então vamos começar a falar das músicas. Bom, aí a primeira música, acho que é um dos maiores hits do Kiss, né, cara? E uma das músicas mais polêmicas também. Que é I Was Made For Loving You. Isso. Feita pelo Paul Stanley, e eu, Vinnie Ponce, além do Desmond Child. Isso, Desmond Child, que pra quem precisa de uma referência, é Rick Martin, Living La Vida Louca, né? E também o Bon Jovi, né? É, o cara é um fazedor de hits, né? É, tem música dele com um monte de gente, com o Aerosmith também, não tem? É, também. Um monte de gente. Eu falei essas aí só de sacanagem, mas tem muita gente. E tem um disco, eu tinha um disco dele, com umas mulheres. Que era o Rouge, não é o Rouge do ACRR lá, do Nacional. Era um outro Rouge. Que era bacaninha. Nada demais, mas... Eram três minas e ele, né? Sim, ou quatro minas e ele. Ou três. Era Desmond Child e Rouge. Era legal essa... E ele é assim, ele é meio, como vamos dizer, é um carinha meio feminino também, né? Já viu ele? Eu nunca cheguei a ver esse cara falar. Eu só vi... Eu vi fotos dele já, eu nunca vi ele falando. É, meio um amante latino, sauna gay, assim. Sabe? Meio, meio... Sei lá, galerinha... Galerinha do povo. Então, sei lá, não sei como que eles se conheceram, não sei se você sabe alguma história dessa. Cara, eu... Eu sei que nesse... Nesse disco do... Do Desmond Child and Rouge, se não me engano, tem alguma coisa que o Poesity fez ali, cara. Ele deve ter se conhecido no estúdio, alguma coisa assim. O Poesity gostou do trabalho do cara. E eles começaram a... Nessa época, o que estava começando a buscar parceiros fora da banda para escrever música, sabe? Verdade, né? Saindo dessa... Saindo dessa coisa do... Sabe? Jim Simons, foi Stanley, foi a Shandelene, que era o... Cara que fazia muitas coisas com eles também. Eles estavam começando a... A buscar influências de fora para ver... Para ver se... Sei lá, trazer algo de novo para a banda, algo de útil, assim. Você fala do Shandelene, mas tem também o Stan... Sim, o Stan Penridge. Que é o amigo do Peter Cris que fazia músicas com ele antes dele ir para o Kiss, né? Tinha o... Tinha o Coroné. Coroné também. Coronel. Stephen Coronel. Então, assim... Mas... Mas era um... Era um grupinho muito fechado de pessoas que faziam músicas, né? Com o... Com o Kiss, assim. E no Dynasty, depois dos álbuns solos, essa... Essa coisa começou a se abrir mais, né? A porteira abriu, né? Esse leque. É. A porteira abriu em geral, né, cara? E o Dynasty é o primeiro álbum que a gente vê isso acontecer de maneira bem clara, assim, né, cara? Até a empresária dos caras fizeram música com eles, né, cara? É verdade. A charisma, né? É. A quaresma. Mas, então, voltando a essa música. Diz a lenda que o Paul Stanley teve um insight, né? Ele estava num clube e ele viu que todas as músicas tinham a mesma... a mesma velocidade, a mesma batida por minuto, né? Que é o... Qualquer música do BD você pega dessa época, né? É tudo nesse mesmo andamento pra que uma consiga passar pra outra sem você perceber que mudou a música, né? Então, o cara não pode parar de dançar, né? É, o cara não pode parar de dançar. Que se eu não me engano também é 120 alguma coisa, 120 poucos... poucas batidas por minuto. 124, sei lá. E o Paul Stanley estava no clubinho dançando, lá reblando a bunda e... 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 E segundo ele pensou eu poderia fazer isso com os olhos fechados. É. Exatamente. Aí ele fechou os olhos, chamou um amigo suspeito. Amigo fortão. Os dois fecharam os olhos e deram as mãos dentro da banheira de espuma. E ele fez A Rosemary for Love and You. Isso. Nossa, né? Com esse nome ainda pro cima. Que aí ele também fala que a letra tem muito essa coisa da época de... de falar o que eu vou fazer hoje à noite, né? É. Nunca... Nunca era amanhã, nunca era depois. É sempre agora, hoje à noite. Isso, isso mesmo. Hoje eu vou ferver. E essa música, assim, ela é... Acho que a única música essencialmente, totalmente disco do Dynasty, né, cara? Essa é... Essa é na cara dura, meu. E a... É... Essa música, até hoje, é... As pessoas não têm ideia hoje em dia de como era isso, sobretudo lá fora. porque isso não era tão forte aqui ainda, mas... Lá... Lá fora, era uma guerra mortal entre, sabe, Rock and Roll e disco music. Eram dois mundos totalmente diferentes e o pessoal se odiava, era de... De quebrar pau, assim, sabe? Era... Era... Era briga de skinhead com punk, assim. Era um negócio assim. E... O Dee Snider, do Twisted Sister, fala isso até hoje. Eu não sei como que o... Que os fãs do Kiss, cara, deixaram... É... A banda escapar ilesa dessa. Porque era uma... Era uma traição absurda. E ninguém falou nada. Era como se hoje em dia alguém que propaga o rock pra caramba, assim, fizesse uma música funk carioca, né? É, sei lá, como se o... Sei lá... Centanejo Universitário, melhor. Como se o... Se o Cris não gravasse uma música cristã, cara, sabe? Era uma... Era uma coisa totalmente inaceitável. Ou como se o Viper fizesse aquele disco deles em português, lembra? É o tempo pra todo mundo do Kiss, assim. Era... E o Snyder fala que ele não sabe como que as pessoas deixaram o Kiss passar ileso dessa. Que sabe que as pessoas continuaram indo aos shows, continuaram... Porque pra ele foi a... Foi a coisa, cara, ninguém jamais se vendeu tanto na vida, assim. Porque, meu, O Twisted Seaster tinha uma... Era uma... Era uma cruzada contra o disco music. Os caras, sabe, queimavam bandeiras do Saturday Night Fever, quebravam discos, faziam enterro simbólico do John Travolta, os negócios... Cara, os caras queriam matar esse pessoal. O Rockwood não tinha... Não suportava, não tolerava essa cena. Hoje, como a coisa tá muito mais ramificada, assim, muito mais segmentada, aquilo parece rock hoje em dia. É. Você ouve numa boa, você fala, porra, maneiro isso aí. Eu mesmo adoro o disco do BG's de 79, que é o auge deles nisso aí, que é todo interino naquele falsetinho, né? Eu acho do caralho. Eu adoro Villa de People. Eu adoro essas porcarias, sabe? Eu não vou tão longe, não, mas... Eu adoro Dan Hartman, na fase 15. Dan Hartman, sim, sim. Donna Summer, todas essas porras, assim, eu acho do caramba. Mas na época isso era impensável, cara. Por isso que deu... Virou tanto falatório essa música. É, verdade. Ao mesmo tempo é que foi um hit absurdo. Talvez o segundo watch do Kiss até então, perdendo o sol pra Beth. Mas também provocou de vez a ira de todo o pessoal que ainda põe um pouco de fé no Kiss em relação ao rock'n'roll, né? Uhum. Segundo o Gene Simmons, ele nunca gostou dessa música desde a primeira vez que ouviu, mas ele sabia que ia ser um sucesso, né? E anos depois, acho que coisa recente, 2006, assim, eu já vi o Gene falando que é a música que ele menos gosta. É, não só o Gene, o Peter odiava também. Ah, é? O Peter falava que o diabo ia tocar essa música ao vivo, ia ter que tocar ela todos os dias e tal, que era só uma puta besteira essa música. É, tocar do jeito que ele tocava realmente dá pra odiar mesmo a música. Mas assim... E o que você acha dela? Cara... Embora seja uma das músicas mais exploradas do que isso, sabe? É uma coisa que eu faço questão no meio de ouvir ao vivo. Não faço... Não faço questão, assim, mas... A versão de estúdio sempre me traz boas lembranças, mas essa... Essa coisa da... De trazer as memórias da parecida, sabe? De quando a gente era pequeno e eu ouvia isso. Na primeira infância, né? É, na primeira infância. A sua fase anal. A fase anal. Me traz boas lembranças ouvir a versão do disco no contexto do álbum, assim, entendeu? É uma coisa que eu... Jamais... Jamais... Jamais ouviria essa música solta no meu... MP3 player, assim, sabe? Sim. Ela funciona no contexto do disco, não me... Não me enche o saco, mas... Ao vivo, por exemplo, eu acho uma das mais sacais, É horrível. quando eles anunciam isso no show, ah, não, velho. É. Lá vem. É hora de dar um mijão no show pra mim, assim, putz eu. Não, não. Dá um mijão agora. Assim, ainda bem que agora, depois de todos os problemas de voz do Paul Stanley, ele tá cantando ela mais próxima ao original, que é grave, né? É. Aquilo que ele fazia nos anos 90, eu achava um horror, cara. Era bem altão, bem... Pô, dá licença. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. E um monte de gente gosta, né? Um monte de gente gosta. Mas é das músicas do Kiss que... sobretudo ao vivo, não me faz falta nenhuma, cara. Uhum. É. E... Mas, assim, num mundo que engloba todas as músicas de todas as bandas, é uma puta música legal. Outro dia, eu tava trabalhando num show que eu fui fazer um bico aí de técnico de som, né? E faltou um DJ. Cara, eu lancei um Dynasty do comecinho ao fim, tranquilo, cara. É das músicas que... a galera que não conhece o Kiss conhece, né? É, é verdade. Esse é o problema dela, talvez. Uhum. É uma daquelas que não representa a banda, mas é muito famosa, né? Em termos de Brasil, sobretudo, ela é bem mais famosa que Beth. É, é verdade. Bem mais. Em termos de Austrália também, né? Também. Uhum. Bom, mas é isso aí, né? É isso aí. Não tem muita coisa, não. Quer dizer, já teve muita coisa, né? Não tem muita coisa, mas... Vamos passar agora para a pérola número um. É, Two Thousand Men. Cara, acho que foi a primeira música que eu gostei da banda, de verdade, assim. Eu lembro que eu escutava isso muito, cara, eu ficava repetindo essa porra quando eu era pequenininho. Muito. Achava perfeita essa música. É porque ela é bobinha, né? Pra criança, tá me esquema, né? Mas, cara, essa versão é muito legal. E a legal é que ela tem, ao mesmo tempo em que tem a ver com o original do Rolling Stones, mas ela também é muito diferente, né, cara? O arranjo é bem, mas... Nossa, que decepção quando eu escutei aquela original. Claro que eu entendo que quem conheceu primeiro aquela deve odiar essa, porque é um rock convencional esse do Kiss, dessa música. Mas eu acho muito melhor. Aquela do Rolling Stones eu acho inescutável, cara. Muito chata. A versão do Rolling Stones é de 67, eu acho, né, cara? Aliás, o Rolling Stones é cheio disso, cara. Eu prefiro um monte de banda fazendo cover deles do que a versão original. A original de 2000 Men tá no Their Satanic Majesty Request, aquele disco que tem a capa capa 3D, assim. Era uma invenção maior modernérima pra época, assim. A capa se mexia, né? Sim. E também, eu só fui ouvir a versão original de Their Satanic que eu era muito mais velho. Muito, muito mais velho. Eu acho que começou a internet, assim. Porque eu não tinha acesso aos Stones antes disso. Nunca fui atrás, tá vendo? E eu falei, cara, esse é alquimista, né, cara? É, verdade. Ele transformou merda em ouro, assim. E eu adoro essa música. Adoro ela e não devia nunca ter sido tocada, cara. Em show nenhum. Acho que ficou um lixão tocado ao vivo. Não sei se é por causa da época aí, que eles estavam meio... A banda tava meio ruim ao vivo, mas, cara... Eu gosto muito dela no Non-Plugged. Acho legal a versão que tá lá. Acho legal, mas essa aí do disco é outro papo, cara. Essa pra mim é a definitiva. Muito... Muito bem escolhido, muito bem sacado o cover. Muito bem cantado. Arranjo muito bem feitinho. Uhum. Cara, pode ser. Esse mandando... Ou esse tava... Tava com a... autoestima lá em cima, né? É, e pra você ver uma música dele, a segunda música do disco já é dele. Isso não tinha acontecido, né? Ao contrário do... Ao contrário do Peter, né? Até deu um pouco mais de gás pra esse. Acho que o... O álbum solo dele, ver o quanto que foi bem sucedido. O único hit saiu de lá, né, cara? Que foi a New York Groove. Ele tava com... Ele ficou com outro gás pra fazer a coisa muito mais vontade, muito mais coragem. Uhum. Cara, não... Não tenho o que dizer. Essa música é das mais... Das mais legais do Keys, assim, pra mim. Sim. Também acho. Que nos leva à próxima. Que até... 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 Anteontem... Eu não teria nada de ruim pra falar dessa música porque eu achava ela muito genial. Ainda acho, né? muito boa, muito legal, maravilhosa, da clima. Até que o nosso amigo Giba mandou aqui um linkzinho. Hum... Desceu amargo esse, cara. Você chegou a ver? Que é... Vocês são... Vocês são Vamos Chupinhar, né? Nossa, cara. Muito parecido. Essa eu também não conhecia, cara. De 1977, Chris Rainbow, a música chama Middleman. Nossa Senhora, velhinho. Tudo bem, não é assim, não é a mesma música. Mas tá óbvio que foi tirado dali, ou que foi inspirado naquilo, né? E, aliás, só pra falar aqui, Godoy, que eu tinha esquecido que no Monster a gente deixou passar aquela Shout Mercy, cara. E falar que ela é o xerox do I Don't Need No Doctor. Puta, é verdade, cara. Derruda, cara. E outra que eu deixei passar, a do Tommy Teia, tem o riff de Mississippi Queen, igualzinho, com o Calbel e tudo. Sabe? Eu esqueci de falar dessas duas. Voltando aos plágios. Essa aí, porra, eu fiquei triste, cara, de descobrir que tinha uma musiquinha bem parecidinha com ela, já. Essa eu também não conhecia, cara. Foi. E, assim, os os caras do que sempre foram muito fãs de Led Zeppelin, Led Zeppelin é pró de quem chuparam músicas alheias, né? acho que eles vêm na mesma escola e acho que tem muita coisa que a gente nem sabe ainda que os anos vão mostrar como essa década que a gente viu esses dias, cara. É meio que descarado, né? Sim. Mas, como você falou, não tira o charme de Show in the Sound, tem cara pra ter uma música legal, né? E também tem o arranjo do Vini Posse, que esse cara é muito bom, né? Aliás, pra quem gosta de demos e afins, né? Tem os caras escrevendo essa música, né? Uhum. Até te passei, acho que essa coleção. Você me passou 200 CDs com todos os ensaios, tem briga, não tem? Tem, tem uns quebra-pau, não tem? Tem tudo ali, velho. E aí dá pra ver como a música era no comecinho do que ela virou, com uma boa produção. Se você tem saco de ouvir, é... É bem legal. Recompensador, cara. É como você, como dizem naquela expressão, Você sente uma mosquinha na parede, assim, vendo os caras trabalhando. É bem legal, cara. Você sente o disco do ACDC. É, Fly on the wall. Mas o quê? O solo de guitarra do Paul? Ah, I was made for loving you, a gente não falou, né? Todo mundo fala que não é o Gene, mas segundo eles é o Gene, tocando baixo. Aquele solo, eu não sei se é o Ace, não tem muita cara, tem cara do Paul Stanley imitando o Ace, como ele fazia, ele mesmo disse isso, que ele era craque em emular o Ace, né? Na 2000 Man, só tem o Ace e o Anton Figg, o Ace tocando tudo, como foi no disco solo dele, e o Anton Figg na bateria. É, música solo, basicamente. É. E, nessa próxima, é o Paul Stanley da guitarra solo, no baixo também. Provavelmente, é o Paul Stanley e o Anton Figg e o backing do Vinnie Ponce. O Ace e o Edirinho chegaram perto também. É, parece que não... Aquelas coisas, né? Se bobear, estavam gravando em salas diferentes, partes diferentes e de músicas diferentes, né? Ih, próxima nós temos... Não, 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 voltando, é essa aqui. Ao vivo, no unplugged, muito legal. Essa eu acho que ficou tão boa quanto a versão original. Eu sou meio chatinho com essas coisas de ao vivo, tem que ser muito legal pra eu achar que realmente vale a pena. Eu sou meio chatinho em relação a esses... Essa coisa unplugged, na verdade, mas o do Keys eu acho muito legal. Muito bom, né, cara? Não, assim, se o Keys tivesse começado o unplugged com Detroit Rock City, seria uma coisa. Como começou com Coming Home, aí, velho, aí eu já amoleci, aí tudo bem, cara, aí virou o melhor disco do mundo, né? Não, fora que ele escreveu uma música que... que sumia no disco, né, e que ganhou uma... Pra você. ...vita, cara. Já era a minha preferida anos antes. Coming Home sempre foi a minha preferida do Roger Neville. Eu achava que ela sumia no meio daquela gravação podre. É, isso é verdade. A gravação era escrotassa, né? Você não ouve a bateria quase, né? Você tem aquele... É muito estranho. Mas isso a gente fala lá. É absolutamente horrível, cara. Voltando pra cá. É... Tem mais uma coisa dessa música que eu ia dizer, velho. Tem aquele clipe, né? Bem bacanoso que a gente viu no... no Extreme Close-Up. É tanto, tanto a Sure Knows Something quanto a I Was Made For Love and You tem um... Sim, mas a I Was Made For Love and You só fui conhecer esse clipe depois na internet. o da Sure Knows Something já tinha lá. Um bom pedaço dele. É. Se bem que eu acho que mesmo o pedacinho de I Was Made tá no Extreme Close-Up, não tá? Ou não? Eu lembro de ter pedacinhos quando eles estão falando daquela época. Tem uns tequinhos lá, assim. É. E aí tem... E tem gravado, na verdade, pra um programa de TV, né? Que era o... Era o Don Kirchner. Algo assim, é. Algo assim. Agora, não podemos esquecer também, Godoy. Antes que passe aqui, antes que eu me esqueça de vez, você que está escutando, dá uma pausa, abre outra janelinha e põe Kiss Shreds. Que é S-H-R-E-D-S. E aí você vai ver o melhor clipe de I Was Made For Love and You de todos. Melhor versão. Isso é sensacional, cara. É muito bom, né, cara? Já vi quinhentas mil vezes, já. É o Piss. É o Piss. Muito bom, né? Engraçado. Tá, agora vamos pra próxima música. Música 4 do disco, que fecha o lado 1. Lado este, que não tem nenhuma música do Gene. Verdade. Pela primeira vez, né, cara? Isso. Aí eu fiz aquela cara igual a que ele está na capa do disco. Hã? Kuma? Não tem nada dele. Como é que pode? E agora nós temos Dirty Living. Sim. Uma musiquinha do Peter com o Stan Penridge, que depois foi magicalizada pelo Vini Ponsi, porque a versão demo é um cocô. É uma música chata que não sai da mesma coisa, não muda de acorde, não tem aquela partezinha legal do meio, sabe? Que é o mais legal, né? É legal. É o climinha da música, é a mágica. É a purpurina. É o Magic Touch. Ai. E aí dizem que o Peter gravou a bateria, mas não, né? Será? Ah, cara, eu não acho que não tenha carinha dele, não, cara. É bem... Não é demais essa música. É, e ela é a única que junto com I Was Made For Loving You tem a batidinha disco, né? É. Inclusive tem uma versão que não saiu no disco, por fora de ficar falando disco, 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 não saiu no álbum, que é a versão remix, né? Com a bateriazinha mais... Que é tipo no single, o lado B de algum single, não é? Mesmo vale pra I Was Made, também tem uma versão assim dela. Ah, é? Aromatizada, assim? Aromatizada. É piorzinha. Uhum. E a... Essa... Essa versão de Dirty Living, se não me engano, também chegou a sair em algum dos singles do Cycle Circus, anos depois, né? Ah, é? É. Não sei se foi essa ou se foi I Was Made, mas uma das duas eles relançaram anos depois. É bem capaz que seja I Was Made, cara. Que é mais... Uhum. Normalzinha, né? Sim. Essa música, ela era da banda pré-kiss do Peter, né? Aquele lips. É a única música também que não só o Peter toca, mas que ele participou do disco em si, né? Que ele ajudou a escrever, ou que ele cantou, que o resto ele nem passou perto. É verdade. E acho legal. Eu lembro, assim, quando eu era mais novo, eu não gostava dessa música, não. achava ela meio esquisita, meio triste, assim, meio... Ela tem muito caro de anos 70. Anos 70 decadente. É, uma decadência, assim, é. Ela sempre me passou esse climinho. É a letra do que fala mesmo? É, Dear Living, né? Também com essa coisa de você viver rápido demais é o mesmo estilo de vida que não traz nada de... Ou seja, né? De proveitoso, assim, né? É, é o que eu tava vendo mesmo, né, cara? Com caína, né, meu? É uma coisa autobiográfica, né? O cheirador de... Tanto essa, quanto Out of Control mesmo, né? Que era o disco solo dele, já. Que, aliás, ele levou também como opção pra esse disco, né? Ele levou umas músicas muito ruim. Tinha o Rumble também, né? É, putz, uma pior que a outra. Só uns roquinhos croto, né, cara? There's Nothing Better. É, que foram parar no disco dele. Grande parte das coisas que ele trouxe pro Dynasty pararam no Out of Control com o disco solo dele que saiu quase que ao mesmo tempo, né, cara? Mas foi em 79 que saiu também, né? 80, né? 80, é, 80, é isso. Foi quando tinha saído One Masked. Isso, já saiu quase simultâneo. É tipo o Let It Be e o disco do Paul McCartney, né? É, quase sim. Saiu junto. Uma semana de diferença. Mas, assim, é um... Mas é uma música legal, cara. Assim, hoje em dia é uma das músicas que eu gosto de ouvir por não serem tão óbvias. Mas por eu ter ouvido menos quando eu era pequeno, agora é uma das coisas... Ela tem um gostinho de novidade, né? Ela é interessante até hoje. Uhum. Também acho. Aí viramos o disco. É, Lado B. Lado B. E aí, cara... Eu sempre faço essa coisa, né? Análise pra criança e pra adulto. Pra criança, tudo era do caralho, tudo era festa. Tava descobrindo o Disney. Então tava tudo beleza. Mas vamos analisar friamente. Cara, isso não é uma música do Dini, assim, que as pessoas estavam esperando ouvir, né? Um demônio. Carisma tem cara das demos do Dini, né, cara? Aquelas demos rejeitadas, né? É, dessas... Reputation, essas coisas assim, né? Tem aquela carinha, né? E aí ele já se achando pra caralho. A letra dessa música é um negócio absurdo, eu acho. De tiração de onda, assim. Falta de noção, sério. Ele... Eu não sei. Pra quem é fã, a gente leva no bom humor, tá? Mas pra quem não conhece a banda e ouve isso, cara, é um puta cara, assim, bobão, né, meu? Tirando onda pra caralho, arrogante. Tô errado? É... É que conhecendo o Dini, a gente não consegue separar o quanto ele tava sendo irônico e brincalhão nisso tudo do quanto ele tava se achando pra caralho, né, cara? A gente não sabe o que ele... O que se passava de verdade na cabeça dele. Mas, realmente, pra quem vê de fora, o cara fala, meu, esse cara se acha o dono do mundo. A gente pode tudo, que ele é o fodão e não é, né, cara? É. A música que o diga, né? Porque é... É como você falou, embora seja uma música super... super legal e bobinha pra quem... pra quem é criança, mas sente... analisar friamente, não tem nada dessa música, né? Sim. Apesar de eu adorar, você adora também, tenho certeza. Lógico. Ouço muito, faço os outros ouvirem, encho o saco de todo mundo, mas aqui entre nós, no nosso mundinho aqui, a gente sabe que é um belo de um cocôzinho, né? What is more? What is more? E ainda que ela veio da outra música, né, Simple Type, que é a do Wicked Lester. É, é bem parecido. É. E nesse caso, eu preferia a música original, hein? É da Arinha com a música. É a Charisma. É feita com o Howard Marks, né? Que era um empresário? O que que esse cara é? Não, não é empresário, é... É. Nessa época, ele não era empresário do Kiss ainda, mas ele era parte do pessoal que controlava a empresa Kiss, né? Assim, a parte financeira da coisa. É o cara que leva a torta na cara, não é? No Exposed. Isso, acho que ele é. E... Anos depois, sim, ele se tornaria o empresário do Kiss, né? Depois que o Bob O'Connor saiu, o Kiss foi pra Glickman Marks. Ah, certo. Empresa qual eles depois, como é que fala? Processaram. É. E ganharam, eu acho. Esse cara morreu já, inclusive, eu acho. Hum. Morreu no processo. Não sei se foi no processo, não se foi depois, mas ele acho que já morreu. De fome, tadinho, imagina. Então, essa música não tocaram mais em lugar nenhum. Parece que o Dini, naqueles shows das convenções, lá em 95, as conventions, ele não lembra de nada da letra, né? Ele já começa cantando lá da metade. Isso é típico do Dini, né? É. Nem que ele comeu ontem, ele sabe. Aliás, foi uma decepção quando eu percebi que esses caras não escutam os próprios discos, né? É, o Paul Stanley sempre, ele é campeão de errar a referência. Tudo é do Rock'n'Roll Over. Tudo é do Rock'n'Roll Over. É. Essa aqui é do Rock'n'Roll Over. E é tipo, sei lá, I stole your love. I stole your love, eu lembro que no show de 94 ele falou isso. Ele sempre é essas coisas. É. Ele fala que é toda a mesma época pra mim e tal. Eu imagino. Pô, mas o que que custa, né? Dar uma... De vez em quando botar os disquinhos, lembrar. A gente faz isso, não faz? É, com essa própria história, né? Uhum. Porra. Mas o que dessa aí? Cara, nada ele tem interessante fora isso, mano. É música legal. É. E... Música... Música legal para fãs. Aham. Agora, a próxima música não. A próxima música já é outro assunto, né? Essa é boa pra caramba. Essa... Até que a gente descubra que ela é um plágio de alguma coisa também, Acho maravilhosa. Sensacional. Magic Touch. Isso. Que eu... Amigo meu fez uma versão sensacional em português, que em vez de She's got the magic touch, era Chega de mágica, trouxa. É, cacete. Quem que é esse amigo? Denuncia aí. O senhor... O senhor Paulo, do Betis 57. O mesmo da história do Gnessy. Ah, pode crer. O mesmo que cantava quaresma, quaresma. Em vez de carisma, carisma. Várias pérolas nesse. O G7 me contou várias dele. O cara é massa. Em Dirty Living também, que o Peter fala aquela... I gotta get away. Ele cantava... Agora vereguei. Tem várias versões, as músicas que ele fazia. Ele não tinha que fazer a vida, né, cara? Aham. Essa é uma delas. Massa. E aí? Cara, uma das músicas, assim, mais esquecidas do Poistão e mais das mais maravilhosas. É dele sozinho, né? Sozinho. Sim. Ele foi... Ele só... Essa música foi esquecida durante anos, décadas, afirma. Só foi... Lembrar dela na época do... Do Live to Win, já, né? Eu lembro que um pouco antes do Live to Win, eu vi uma entrevista dele que ele citou essa música como uma das que ele acha que se ele gravasse atualmente ia soar muito melhor do que na época. É. E aí, logo depois, ele apareceu com... Tocando isso na turnê. Ele sempre... Ele sempre tem um jeito de falar mal da produção dos discos, assim, né? Que é o... Ficou como eles desejavam, não sei o que tem um... Menos os que ele botou a mão, né? É. Menos os... Os que ele fez, né? Mas eu não... Eu acho... Até a produção dela é muito legal, cara. Sim. Ele que toca o solo também, não é? Eu acho que essa música só tem ele e o Anton Fick também, viu, cara? Uhum. Mesmo o baixo tem... Não tem cara de Jeannie, não. Uhum. Tem cara de produção postando aí, total. Agora, tem uma foto muito legal naquele Behind the Mask que tem o Paul e o Jeannie de barba. Não, o Jeannie tem barba, o Paul tá de barba e o Vinnie Ponce, os três cantando. Numa sessão de gravação, assim, Acho que aquele já era época do Domeskid, inclusive. Ah, já é Domeskid? É. Já é 80, já. Ah, eu sempre imaginei que era isso, assim. Quando eu discuto She's got the magic Então, eu imagino aqueles três carinhas de barba, assim. Os back barbudo, né? Tipo os B.D.'s da época, né? Mas dá pra saber, né? Começava aquela banda e não pode ser que todos estivessem barbudos ainda. É. Dá pra saber. Mas, cara, a música é muito legal, né? Muito, muito, muito legal. Nota... Qual nota que é? Ah, essa ganha 10, meu. Essa é das... Ganha 10. Essa é das... Das favoritas do... A gente podia começar a fazer isso, né? Dar nota pras músicas. Isso é foda, hein? Vamos lá. I would like for loving you. Seis. Two thousand men. Dez. Dez. Com a noção tem agora nove, porque... É nove e meio, vai. Nove e meio. They're living, oito. They're living, sete pra mim, né? Charisma, oito. A sua primeira foi quanto? I was made? I was made. Dá um setzinho, velho. Eu dei seis. Magic Touch, dez. A próxima, nove vírgula nove. A próxima é Hard Times. É, que é... E eu tenho um único porém com essa musiquinha. Que eu adoro essa música. É fenomenal, né, cara? Segunda música do Ace no disco. Segunda música do Ace. Porém, Godoy. Como que é o riff mesmo? Que é a mesma coisa do que... São as mesmas notas, o mesmo ritmo, o mesmo tudo de Rip It Out. Já parou pra pensar nisso? É verdade. É igual. Se você tocar, você vai ver. É igualzinho. Mesmo tom. Tudo igualzinho. A mesma sequência de notas. Um bom pedação, assim, sabe? Da mesma música. E eu fico pensando... Cara, como é que esses caras... Um não vira pro outro. Falou, véi. Essa aí já foi. Essa aí já teve. Vamos fazer um negócio um pouco diferente aí. Mas, a não ser por isso, é uma das músicas que eu mais gosto. Nove vírgula nove. É, eu... Eu sempre... Eu sempre comecei... Eu sempre digo, assim, que a fase pra mim em que o Ace mais começa a desabrochar, por assim dizer, que ele mais começa a se sobressair no 15, como um todo pra mim, é do Dynasty pra frente. Aliás, do solo pra frente, na verdade. Então, assim... Não, do Alive 2 pra frente. É, pode crer. Não, do Logan pra frente. É que, assim, no Alive 2 já começa Rocket Ride, que é uma puta música também, mas parece que ali ele tava começando a achar o pé ainda. Quando ele viu que ele podia fazer sozinho as coisas com o Album Solo, ele ganhou uma outra... Uma outra... Uma outra... Vamos dizer... Segurança, convicção. É, uma outra segurança, uma outra convicção pra fazer as coisas. parece que o cara saiu do armário no sentido não sexual da coisa, mas no sentido... Porque do sexual ele não saiu até hoje, né? Até ele não saiu. A não ser por fotos, né? A foto dele beijando o coroa na boca lá. Beijando o velho. Ah, olha a vida. Mas o... Quando chega no Dynasty pra mim, o Ace tá se descobrindo e é uma fase, assim, que não dá pra falar nada de mal do cara enquanto compositor, assim. Porque quando ele começa a pôr a mão sai coisa legal. E como vocalista também, eu prefiro ele cantando. Nesse disco, eu acho que ele é o melhor vocalista entre todos eles. Manda muito bem, meu. Muito, muito bem. Guitarra também, porra. E ele toca essa música até hoje, né? Nesses showzinhos que ele faz aí de Anomaly. Faz um medleyzinho com ela, né? Uhum. Não chega a tocar inteira. É verdade. A letra fala sobre... É autobiográfica, né? É. Dos tempos de loucura dele, de gangue. Uhum. Essas coisas dele. E aquele papo de que o cara do OSP era da gangue dele? Isso é verdade ou mentira? E é gangue mesmo ou era galerinha de rua, assim? Até hoje ninguém confirmou essa história, né, cara? Sei que o Ace chegou a produzir a primeira fita, não... Acho que do OSP mesmo, né, cara? A primeira demo do OSP foi isso que produziu, né? É, eu já ouvi falar isso, mas eu nunca escutei essa demo. Devo ter essa demo, inclusive, em algum lugar aqui, cara. Uhum. Não sei se foi a primeira demo do OSP que eu ia se produzir ou se foi a banda antes do OSP, que era o Circus Circus. Sim, que tocava as mesmas músicas já, não é? É, já na mesma formação, quase, né? Uhum. Mandava baterista. Chega aquele guitarrista Randy Piper, que ficava sempre com um biquinho, assim, meio Paul Stanley e uma guitarra... É, cheio de cano, né, guitarra? Tem uns canos grudados nele, assim. Era ele, o Black Lauda, já. Acho que só não tinha o Chris Holmes ainda. Uhum. Mas era outro também, mas... Eu acho que a primeira demo do OSP que ele produziu foi o Ace, cara. Ah, eu entendi. Nesse período dos pós-quiz que ele tava mó, em baixa, assim, sumido de tudo e de todos, ele produziu essa demo do OSP. Uhum. Ah, vale falar também que essa música é só dele, né? É, sozinho. Sozinho. E essa música, ela, apesar daquele 0,1 que eu não gosto de ser repetido de outra música, ela tem qualidade pra estar no disco solo dele, né? Tem, tem. Tem toda a carinha. Podia estar no lugar de o quê? Vamos ver. Fractured Mirror. É. A menina ia ter menos coisa pra gente ter linguiça no disco, né? É. Mas isso é um outro assunto. Próxima música. A única do... Do Dini, né, cara? X-Ray Eyes. A única não, a segunda. É. Olha, olha. Segunda música do... A última música do Dini no disco, na verdade. Segunda e última. Quem diria? É um lado B, não é? É um puta de um lado B. Essa é outra música que, assim, quando eu era pequeno eu ouvia esse álbum, ela meio que passava... É como se ela não existisse. E agora que eu sou mais velho, eu adoro essa música, cara. Exatamente. Ela era uma música estranha e agora ela é uma música maravilhosa, né? Eu dou nota 9 pra ela. Por ser diferente... Qual a sua nota pra ela? Qual a sua nota pra ela? Dou um 8 pra ela. E pra anterior? Quanto você tinha dado? Eu dou 10 pra Hard Times, eu gosto dela. Tá. Por ser tão diferentona, hoje em dia é uma das que eu mais gosto de ouvir. Ah, eu não sei se você sabe, mas... Esse disco, pô, quando eu tava começando a tocar guitarra, principalmente, eu ficava tentando tirar tudinho, né? Todas as músicas e tal. E esse disco, ele é todo na afinação normal do Kiss, que é em mi bemol, né? Que é tudo meio tom pra trás da afinação original. Essa música, não, ela é na afinação original. Então, porra, eu achava mó difícil de tocar, entendeu? Até que eu descobri, falei, ah, velho, essa é na afinação normal. E é uma... Também, ela é... Ela é totalmente fora dos padrões do que se espera do... do Dini, né? Não tem cara de demônio, não tem cara de monstrinho, né? Embora seja X-Ray Eyes, os olhos de raio-x, mas não tem cara de... das músicas que as pessoas esperavam do Dini, não tem cara de... de God of Thunder, embora não seja dele a música, né? Mas é o que as pessoas sempre ligam, né? Sabe o que... Ela é do Vinnie Ponser também ou só a Dini Simons? Só a Dini Simons. Ela me lembra muito, ou melhor, não dá pra lembrar muito porque o que eu vou falar agora é posterior a isso aí. Mas as músicas do... do Hot in the Shade, aquelas que eu falei que são do Dini Triste, elas lembram muito essa... né? X-Ray Eyes, ou Naked City, do Unmasked. É o Dini Não Sou Fodão, né? É. Eu acho que é um dos melhores Dinis que tem, cara. É. É um Dini que raramente pisar na bola, né? É um Dini melhor do que um The Devil Is Me, assim. Poxa. Ou I'm an Animal. É. Agora, uma coisa que eu não entendo, tem uma música dele que eu acho maravilhosa, inclusive eu gravei, você lembra que eu te mostrei? Acho que foi ano passado, eu gravei uma versão arrumadinha, assim, é... de uma demo dele, dessa época. Qual que era mesmo? I've Just Begun to Fight? Isso. Que eu acho aquela música 30 vezes melhores que essas duas que entraram. Legal pra caramba. Não sei porque essa música não tá no disco. E tinha... E tinha outras, né, cara? Tipo, aquela Forever também. Ah, mas era uma bosta. E a Forever, acho que... Não, não é... Pra quem tá ouvindo, não é a Forever do Paul Stanley. É um... É. For... Essa é Forever. Isso. É uma outra música. 4, 4 para sempre, na verdade. É. Não é de 4 para sempre, né? Não seria oposto. Mas, cara, o Didi tem... Tem... Muita merda em termos de... De demos. Que prova que... Quando ele... Levava as músicas pros produtores escolherem, assim... Ele não tinha noção, realmente, do que... Do que prestava ou não. Mas, ao mesmo tempo, também tem muita coisa legal. É. Que... Que ele mesmo não aproveitou. Essa é a modela. Uhum. Mesmo... Mesmo músicas bobinhas, tipo Reputation. Acho muito legal Reputation. Love Came To Me. É, Love Came To Me. Eu gosto. E tem elas... Muito estranhas, né? Tipo... Poupa-poupa-poupa-poupa. E tem aquelas Bad, Bad Love. Aquela... É que é tudo... É tudo Call of Dr. Love, né? Tem um monte de Call of Dr. Love meio... Ruins, assim, né? Aquela... Aquela Feels Like Heaven. Só fica nisso, né? É muito estranho do mundo, velho. É muito estranho aquela porra. Bom, essa aí já foi. X-Ray Eyes eu acho bem legal hoje em dia. Por isso eu dei nota 9 pra ela. Ou 8, sei lá. 8,5. É, tá bom. 8,5 tá bom, né? Tá bom. E a última, maravilhosíssima. Savor Love. Mais uma do E se meter no pé, né, cara? E aí se mostrando a que veio. Demais essa música. Legal no refrão dá pra sentir que tem a banda inteira, né? Porque a voz do Paul Stanley fica bem assim. Save your love. Save your love. Tá bem claro, né? Save your love. Fica ali na minha presa, né? Save your love. Muito legal, né? Muito massa. Muito boa. O solo dessa música é muito foda. Um dos melhores do Ace, eu acho. Cara, é uma... É uma época muito especial pro Ace, assim, cara. Tanto... Mesmo ao vivo, eu acho que ele não comprometia ainda. Sabe? Dava pra... Pra passar o paninho nele, assim. Uhum. Cara, é uma pena que ele se desmotivou tão rápido depois, né, cara? Mas... É. Cara, no... No Dynasty e no Omask, a gente não tem o que falar do cara, né? É. Comanda, né? O cara... O Dynasty, assim, quando eu olho essa capa, eu lembro primeiro das músicas dele e depois das dos outros. É como se fosse ele o principal desse disco, assim, pra mim. É verdade. Eu acho que eu... Talvez seja o único disco em que o Ace consegue roubar a cena, geral. Eu poderia falar isso do Omask, do... Porque as músicas dele são muito legais lá também. Porém, lá, as do Poe são tão boas, também, cara. E as do Dini são tão boas, também, que ali, acho que os... Sabe? Nada se... Ninguém se sobressai ali. Sim. Nesse... No Dynasty em si, realmente, eu... Eu achei que roubou a cena, assim. É. Deixa eu contar uma historinha peculiar. Para os dois ou três que estão escutando que conhecem a banda exótica da qual eu fiz parte. Eu lembro que, cara, no primeiro dia que eu fui ensaiar com o Marcelo, né? Que era o baixista. Eu levei uma música e ele levou outra. Certo? E ele levou uma música que era... O riff era assim. Tan, tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Eu falei, caralho, isso é música do que? Isso é Save Your Love? E não era, né? Era uma música que virou fruto proibido. Você lembra disso? Um clássico desótico. Mas era igual, cara. Eu lembro que eu mudei umas coisinhas, fiz um riffzinho diferente. Porque eu falava, como é que você não conhece essa música, cara? E o Marcelo era desses fãs que ele achava que não devia escutar esses Lado B. Ah, mas isso aí é só você que ouve, Daniel. Essas musiquinhas que eles botaram pra encher linguiça. Pô, isso é um saco. Mas ele foi lá e fez a música igualzinho. Pois é. Né? Conscientemente ou não, né? Que fez o sucesso merecido, inclusive, né? Zero. É, tudo bem. Isso é outra história. O sucesso Lado B também, né? É, Lado B de Brasil, né? Nem isso. Mas então, aí o disco, o disco de nove músicas, acho que é o mais curto até então, né? É. Distúrbio. Em termos de duração de tempo, não, né, cara? Não, mas em termos de quantidade de música, sim. Porque todos tinham dez músicas. Em termos de quantidade de música, sim. Em termos de duração, nada ganha do rest to kill, né, cara? É quase o Ramones, assim. A maior música do disco é aquele finalzão. Né? Aquela sobra que a agulha vai rapidão. Tem muito espação, né? É. Horrível aquilo. Horrível espaço no vinil. É. Então, e agora que falamos do disco, vamos falar da fatídica tournée. É. Então, assim, qual que era o problema? Em primeiro lugar, bom, o Peter Cris estava totalmente desmotivado, né, cara? Uhum. A gente não tinha gravado o disco. Tinha sido colocado pra foda pelo próprio produtor dele. Tava de saco de tal cheiro, sabe? Cheirando rios e rios de farinha. Uhum. Será que farinha pode ter rio, né, cara? Mas enfim. Quilos de farinha, pronto. Isso. E ele começou a... Não só... Já tinha perdido técnica por si só, mas começou a sabotar as coisas também, né, cara? Uhum. Que é uma puta atitude escrota. Hoje em dia ele reconhece, né? Sim. Que fez isso. Mas teve um caso que ele parou de tocar no meio do show, não foi? Que ele foi ralentando a música, deixando mais lento, 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 até que os caras pararam de tocar. Ou o contrário também, né? Fazendo rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Só pra hipotecer os caras, né? Uhum. Nossa Senhora. Errava de propósito. É que assim, né, cara? Mesmo quando ele não errava de propósito, tava ruim demais aí. É. Tava ruim demais. Eu vou te falar que eu só tive conhecimento do que foi a turnê do Dynasty nos anos 90, quando eu adquiri esse show inteiro. Qual que era? Largo? Largo, 79. Que eu peguei, eu comprei aqui em São Paulo, eu morava em Minas ainda, mas eu comprei em São Paulo e levei pra assistir. Chamei uma galera, assim. Meu, vamos que deve ser muito bom, né, cara? Eu não sabia nem qual era o set da turnê. Eu pensava que eles tocavam várias do Dynasty, né? Caralho, velho, até então eu nunca tinha visto nada pior na minha vida dessa banda. Foi a pior experiência que eu já tive de Kiss ao vivo foi ver isso aí, cara. Que lixo, tudo desafinado, tudo escroto, cara. Umas vozinhas escrotas, falhando. Negos esquecendo letra. Horrível, cara. Horrível. A gente falou do Peter aqui, mas não é só o Peter que acaba as coisas não, cara. Cara, você lembra o Paul Staley cantando Move On? Que ele para, assim, fica respirando, que ele esquece a letra, fica olhando. A banda não tinha nem uma idade mais, cara. O cara tava tão de saco cheio, tava cada um nesse próprio planeta. Sim. Tão tocando do seu jeito. E os arranjos das músicas dos álbuns solos? Que desastre, velho. Aquela música do Peter. O Gene fazendo aquele backingzinho agudo. Tossing and turning. Ruim demais, ruim demais, cara. Absolutamente vomitável, eu acho, cara. E olha que esse show do Largo ainda, que é o que foi captado para a posteridade oficialmente, é um dos melhorzinhos, né, cara? Nossa. Tem gravações, assim, que você desacredita. Jesus do céu, velho. Podre, velho. Podre, podre. Talvez, assim, acho que foi o, assim, isso é pessoal, assim, pra mim foi a pior turnê do Kiss até a Reunion Tour, cara. Eu acho tão ruim quanto. Peraí, peraí, a pior, você acha a Reunion Tour, não? Não, 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 é a pior turnê até então. Não, mas a Reunion Tour não é pior que isso não, cara. Não, eu acho tão ruim quanto. Não, para com isso, meu. Comecinho eles estavam até legaizinhos, cara. Nossa, cara. Vê hoje em dia. Eu tava vindo... Não, faz aquilo que eu te falei. Pega um show atual, assiste inteiro, sem passar nada, e depois põe o Reunion Tour, parece que você tá vendo, velho. Kiss no auge, assim. Cara, eu não consigo ver Reunion Tour, cara. Eu acho muito ruim. Tenta. Faz isso por mim. Faz isso por mim, cara. Faz isso por mim. Vê um showzinho. Faz, mas tem que ser assim. Tem que assistir primeiro um show. Olha que eu vi. Turneiro do Monstros. Eu vi alguns dias, inclusive, cara. Eu tava vendo aquele primeiro show lá do... Eu vi tanto o Tiger Stadium quanto o show anterior lá, que foi o showzinho do Irvine. Jesus do céu, cara. Cada eu que você fala, meu Deus. Tem os erros, mas eles estão cantando muito bem. Acho que... Uma coisa é fato, assim. Uma coisa é fato. Embora o resultado seja podre, mas... Ele tava muito bem ensaiado. Sim. Ao contrário da época do Dynast. É verdade. Ali parece que faltou mesmo disciplina, né? E... E é muito estranho, né? Porque... Tá tudo bem que a banda vinha de um tempinho sem tocar. Por causa dos solos e tal. Mas, cara, não era razão pra... Tava um desastre, assim. E detalhe. Esse tempinho que eles falavam, que agora vai ser o retorno do Kiss, foi um ano, né? É. Pois é. Um ano que o Kiss ficou, assim, meio... Nem ficou fora de cena porque lançou quatro discos, né? É que na época, assim, uma banda ficar um ano sem lançar um material novo era um tempo absurdo. Mas eles lançaram quatro, cara. Pois é. Cinco, porque tem uma coletânea também. É que... Não, mas não como banda, né? Tipo, disco de estúdio inédito com os quatro anos juntos, né? É. Para a época, esse espaço que foi, vale, do Love Gang, que foi em 77, até o Dynast de 79, que foi o próximo a ser considerado como álbum de estúdio e tal. É um período muito grande, cara. Fora, tipo, dois anos, na verdade. 78, 79, quase. E, assim, na época, para a indústria musical da época, para a realidade daqueles dias, era muito tempo isso. Porque as bandas lançavam um por ano e, meu, pode ir lá, né? Sim. Quando pouco, eram dois por ano, três. É. Era um intervalo muito grande de tempo para os padrões da época. Hoje em dia é normal que eu ia ficar três, quatro anos, cinco anos sem gravar, como o Kiss ficou, entendeu? Sim. O Kiss ficou 11, né? Dá para entender por que eles falavam isso com tanta vemenza, né? Tipo, o retorno do Kiss. Fora que muita gente achava que a banda ia acabar por causa dos discos solo também, né? Sim. Tinha todo esse bafafá no ar, né? Ah, uma coisa que eu queria até te perguntar. Foi a partir daí que eles começaram a usar aquelas cores na maquiagem? Tipo, o verde no Peter, o azul no Ace? Acho que foi, né? É, é por aí, né? Porque antes não tinha, né? Eles tinham mais cor nas roupas também agora, não era tudo preto e branco, né? Mas o Peter já tinha o verde na maquiagem há mais tempo, né? Tô falando besteira. Não, mas não era nada tão absurdo quanto na época do Dynasty, que a banda ficou colorida, né, cara? Cada um de uma cor, inclusive, né? É, foi depois dos almoçolos, né? Aliás, falando em coisas coloridas, né, cara, é impossível também não pensar no Dynasty sem se lembrar daquela famosa entrevista deles, né, cara? É lógico, que é maravilhosa. Eu já vi tantas vezes aquilo, cara. É demais, né? Puta, é. Vale só por, sabe, por ver a gente ser uns putos, né, cara? Nossa senhora. Aquilo é bom você assistir, depois você assiste com o comentário deles. Depois você lê o livro lá, o Behind the Mask, tem uma sessão que eles falam sobre isso também. Cara, é demais. Depois o livro do Peter, o livro do Gene, todos eles falam. O do Paul que vai sair provavelmente vai ter também uma parte ali dedicada a isso, porque foi muito legal, velho. O Peter e o Ace detonando, assim, de falar bosta, né, cara? O Peter tava até meio que anestesiado, né, cara, ele tava tão... Mas o Peter falou muita besteira, cara, que negócio de arma. É, mas ele tava tão longe da terra, assim, né, cara, ele tava tão cheirado, cara, que ele tava no outro planeta, assim. Então até que meio que ele tava anestesiado, quase, né? Falava merda como se não estivesse nesse mundo, assim, mas eu excitava ligadaço, né, cara? Sim. E o Gene, ele fica muito puto quando interrompem ele. Muito, né? Muito, muito. Parece criança animada, velho. O legal é que você vê pela cara do Paul Stanley que ele... O Paul Stanley queria rir, cara. Tem hora que ele ri pra caralho, né? É, mas... Eu não aguento. Acho que ele fala, puta, cara, eu não posso rir porque eu preciso, sei lá, dar um tipo de... Preciso ser amigo do Gene, né? É, dar alguma moral pro Gene, porque... Ou assim, eu sei o que vai rolar depois, né? E eu preciso ter moral pra reclamar com esses caras, depois se eu ficar rindo aqui, eles vão falar, pô, você tava lá... Tá rindo também, pô? É. Mas ele tenta, meu, a todo custo, não dar risada, meu, e ele fica segurando pra não rir. Também. E você não sabe se ele tá rindo por causa do... Do que o ex tá falando, ou por causa do Gene, cara. É, é o contexto todo, né, cara? Aquilo tem muito mais graça quando você sabe como o Gene é, e aí vê o que o ex tá fazendo. Puta que pariu. Como que é o nome desse programa mesmo, cara? Eu esqueci. Peraí, peraí. Tom Snyder. Isso, Tom Snyder. Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow show. Tomorrow show with Tom Snyder. Isso. No Kizology, inclusive, a entrevista não tá inteira, infelizmente. Não, tá editada. Mas no YouTube tem. É fácil de achar. Tem 30 minutos ou 20 minutos. É bem fácil de achar. Uhum. Cara, foi assim, inspiradíssimo. Aí, pra quem não fala inglês ou não entende o inglês, tá aí uma boa coisa. Fica assistindo isso um milhão de vezes, vai te ajudar a aprender algumas coisas. Que é o que eu sempre fiz. Você também fez assim, né, Godoy? Sim. Pra aprender inglês. Ouvindo. Ouvindo. Fica vendo aquela coisa que você não entende direito. Pede um amigo pra te ajudar. Vale a pena. Vale muito a pena. Várias das frases de efeito que as pessoas usam pra se referir a isso, até hoje vem nessa entrevista, né, cara? Que o Tom Snyder fala, ah, então, eu acho que você deve ser o homem do espaço, certo? Não, na verdade eu sou encanador. É. Não é um plumber. É, pela roupa, né? Você deve ser o homem do espaço. Não, eu sou encanador. É que falando fora de contexto e em português, bã, não tem graça nenhuma, mas tenta entrar no espírito, né? Chama ele de George, chama o Dini de George, né? É, George. Muito bom. Tem umas coisas que a gente não sente, né, que é tipo, bass player. Ele fala bass player. É, bass player. Bass player. Escreve igual? Bass? É com dois S também ou não? É. Aí o Ace também fala, tipo, que ele é o, não, ele é o trout player. Não sei porquê. Isso. É que é outro peixe. É, então. Falei, meu, demorei anos pra entender isso. Falei, cara, mas porra. Sim, sim. Que trout, cara. É truta, né? É, truta. Que aqui já tem outro significado hoje, né? Truta. O cara é meio truta, mano. O cara é meio truta, mano. Mas o que é que tem o uso desse disco? Porque eu não sei o que passa. Aquele episódio do Peter indo provar que tinha se recuperado, foi depois disso? Já foi na... Já foi depois no... Aí quando é o Masked, né? Ah, tá. Então a gente deixa pra lá. Depois da tour, já. Aquilo é fantástico também, né? Sensacional. Demais, demais. Mas assim, é... Sobre não... A dentro do pessoal, é... A partir do Dynasty, pra mim, começa a fazer o que eu mais gosto, cara. Uhum. Ali, uh... Essa... Na verdade, nem começou aí ainda, né? Mas do... Agora... Ah, talvez comece aí sim, cara. Tá ali. Pensa bem. Eu conto como começando aí, porque é quando talvez o pessoal começa a caminhar pro estilo de compor que eu mais gosto, assim, que é mais... Livre. É. Apesar de tudo, é mais livre, né? Sim. Mas quando chega no Masked, pra mim, eu... Cara, eu... Ali começa a fazer mais foda do que isso pra mim. Uhum. Agora ninguém... Quase ninguém entenda isso, mas... Cara... Virem. Aí sim. Aqui, a gente... A gente tava dando nota pras músicas, a gente não deu nota pra última. Ah. Dez. Eu dou nove pra ser ver lá. Eu dou dez. E por que que na contracapa vem a ordem errada das músicas? Vem em ordem alfabética? Isso acontecia, na verdade, cara, com vários álbuns do Kiss, né? Aconteceu com o Masked também, Love Guns, se não me engano, é a mesma coisa. Também. É porque, na verdade, os discos eram feitos tão rapidamente que os caras... As capas ficavam prontas antes do álbum estar pronto. Ah, entendi. Então, os caras não sabiam, por exemplo, a ordem que as músicas iam entrar no disco. Os caras não sabiam nada, né? Mas no Love Guns não tem nenhuma ordem, assim, que faça sentido. É tudo meio aleatório. Olha, nós vamos gravar tal, tal, tal e tal música. Essas músicas têm que estar na capa, coloca lá. Então, assim, não tinha ordem ainda. É tudo feito tão rápido. Entendi. Na época, era... Meu, os caras acabavam de, sabe, gravar o disco, mixavam, sei lá, uma semana, uma asterizada e lançavam, cara. Era muito rápido. Nossa. Era muito rápido. Então, é... A capa estava pronta já e... Não tinha nem ordem pras músicas ainda. Então, tinha que ser assim pra ficar pronta a tempo, né, cara? Sim. Então, tinha uma certa lógica mercadológica por trás, assim. Tem que ver com o timing da coisa. Entendi. Mas, ah, e... E, lembrando, né, quem... Pra quem gosta de demos e coisas assim, existem demos de... Três músicas só aqui, né? Tem a Dirty Living, do Peter mesmo, original. Sim, que é ruim pra caramba. Podre. E depois, tem os ensaios dela já pro Dynasty, né, cara? Que tem essa... Tem uma coleção com sete CDs. E tem a confecção de I Was Made For Love and You, Sure Know Something, E Dirty Living. É. Mas tem que ter a paciência... Sim, tem que ter saco pra ouvir, cara. Que é uma vez atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, e ruim, né? Isso, melhorando. É só tipo, não, não muda aqui, não tá bom aqui. Não, 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 não. Vamos fazer assim. Não, toca esse acorde aqui, velho. É. É só isso. Isso vai, vai, vai por horas a filme, né, cara? Uhum. No filme, você passou dez horas ouvindo a mesma música, basicamente. Mas é assim que os caras faziam a música, né, cara? Sim. Muito bom. Pra quem se interessa, dá pra achar faixas na internet esse tipo de material. Uhum. Esse disco ainda vendeu bastante, né? Sim. Ele não marca o declínio de vendas, não, né? O Dynasty ainda vendeu pra caramba. O Omaskid que já... O Omaskid já esbochou, já. Embora tenha sido disco de ouro, mas perto do que eu quis vendia. Lembra daquela resenha que o cara falava assim que se o Dynasty foi à beira do precipício, o Omaskid é o fundo do... O fundo do poço, sei lá, o fundo do precipício, né? Você lembra disso? Sim. Era onde que tinha isso? Puta, onde foi isso, cara? Eu sei que eu tenho essa matéria guardada. Isso foi top rock, será, cara? Não, é mais antigo. Acho que é daquela revista, tipo um especial que tem eles na... Uma cena do Lick It Up, Gigantes do Rock. Gigantes do Rock, é assim. É isso, né? Não sei se é de lá que tem essa diferença, mas na época era muito normal, na verdade, o pessoal falar mal. Tanto do Dynasty quanto do Omaskid, na verdade. Do Dynasty ser... E sempre como Omaskid fosse uma versão mais extrema, né? Do Dynasty. É, não. É como se fosse um disco ruim por ser pop, sabe? É uma puta idiotice, né, cara? Mas é uma coisa estranha, até, porque eu falo muito sobre Kiss com meus amigos e tal, o pessoal que gosta de Kiss. E eu vejo que cada vez mais, com o passar dos anos, Omaskid é um disco bem quisto, até, cara. A gente vai falar disso quando chega a hora de falar dele, eu acho. Mas é até mais bem quisto do que o Dynasty, até, cara. Entendi. Em termos de Brasil, o que eu tenho visto é isso. E eu gosto muito dele. Eu também gosto, mas... Deixa eu... Suspense. Yes. Há uma coisa, véi. Deixa eu explicar aqui. Eu não sou carioca. Eu não tenho nada de carioca. Tem? Não. Por quê? O pessoal fala que eu sou carioca. É porque você... Você puxa o R, cara. Mas o Mineiro também puxa o R. É, então. Beleza. Se trouxe o porquê do mundo foi carioca, está feita na vida. Tem alguma consideração aí? Não, cara. Acho que... Acho que a parte legal da história que ficou para trás, na verdade, a gente vai ter que falar agora quando chega a hora de começar de comentar o Dynasty. O Omaskid. Não é legal falar agora. Que é a parte do Peter lá, né? É. Então tá certo. Aí já... Cenas do próximo capítulo. Uhum. Beleza, então. Ah, você viu que eu tô vendo o negócio do encontro lá, né? Sim, sim. Na galera. Eu fui ver no Parque Vila Lobos. Parece que tem um espaço maneirão lá pra gente fazer isso. Legal. Aí vamos ver a data. Você tinha falado já uma data, não era? É. É. Acho que o último domingo agora de outubro é uma boa, cara. Tá. Vamos ver o que o pessoal fala sobre isso, então. Último domingo de outubro, falem aí se tá tranquilo pra vocês, que é capaz da gente já marcar. Beleza. Eu tô dentro lá, só quero. Sim. E eu vou colocar aquela musiquinha que eu gravei também, porque faz sentido aí. Pô, lógico. Pra quem não quiser ouvir, é só não dar o play. É ótimo. Que se foda. É isso aí, que se foda. Lema. Isso aí. Beleza, então? Então falou, meu velho. Então valeu, cara. Abração. Abração, falou. Falou, tchau. Tchau.